Olá torcida Tricolor, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre o jogo do Rentistas e do Racing da Argentina que teve uma surpresa hoje, uma zebra, quase aconteceu uma zebra de verdade mesmo que o Rentistas tava ganhando até o finalzinho do jogo e o Racing foi buscar o empate no finalzinho do jogo mas o Rentistas foi muito melhor na partida, colocando dois times ruins que foram foi melhor que o próprio Racing e vou falar um pouco hoje sobre o que o São Paulo vai ter pela frente e o Rentistas hoje mostrou que é um time muito fraco, como eu já havia dito só que a surpresa de hoje foi o time do Racing, que se mostrou do mesmo nível, muito fraco que dá pra dizer até que o Sporting Cristal, que perdeu de 3 a 0 no São Paulo, foi um time melhor que esses dois hoje o Rentistas teve como destaque o jogador Acosta, que deu o passe pro gol que pareceu ser o jogador mais lúcido do time e também teve o Rodrigues, que fez o gol, que parece ser um 9 matador é um jogador que o São Paulo tem que cuidar, marcar bem ele ali que o São Paulo vai conseguir, no próximo dia 29, vai conseguir jogar bem contra ele sim e se tudo der certo, golear, o São Paulo tem tudo pra ser o líder desse grupo e se pontuar muito bem, consegue ser a melhor campanha da primeira etapa da Libertadores outro jogador também que foi um destaque na partida foi o Rossi que é um jogador que tem muita técnica, tem muita qualidade só que é um jogador que você percebe que ele é muito ruim, vamos dizer a palavra por conta que ele não teve treinamentos com profissionais bons à área com certeza se ele tivesse num nacional da vida, um penharol, ele seria um jogador muito melhor fica aí pra qualquer time que quiser contratar ele tá certo que ele não é um super jogador, mas um time que precisa de um goleiro que não seja de super alto nível, pode tentar contratar ele e treinar ele um pouquinho o único jogador que foi bem do Racing hoje foi o Copete jogador que buscou jogo, tentou bastante, só que o time não tava ajudando não tava marcando os gols, ele deu bastante passo em profundidade um jogador que o São Paulo precisa cuidar no outro jogo da Libertadores que o próximo é contra o Rentistas, que é o assunto principal do vídeo hoje e também não poderia deixar de falar sobre o gol do Racing que foi um gol por escanteio, que foi cobrado pelo Louveira que o Casares fez um gol de cabeça no finalzinho que acabou encobrindo um pouco essa partida ruim do Racing que merecia realmente a derrota derrota essa que o jogador do Rentistas acabou entregando por causa de um contra-ataque que teve antes de tomar esse gol que ele não passou por a costa fazer o gol que tava livre seria um gol de videogame ali também o fato que foi expulso um jogador do Racing que tirou uma bola e poderia ter saído um gol ali no finalzinho essa é uma falta pro jogo contra o Sporting de Cristal que o São Paulo tem tudo pra ser o líder desse grupo e provavelmente do jeito que jogou esses dois times hoje o Sporting de Cristal tem tudo pra ser o segundo time desse grupo E da Libertadores mais outras duas coisas que eu quero destacar dessa noite de quarta que foi o empate do Atlético Mineiro que não conseguiu vencer a União, o Lagoaíra e ficou no 1x1, que quase acabou perdendo teve que buscar o empate no finalzinho e também o Palmeiras que quase ficou no empate por 2x2 com o Universitário do Peru só que acabou fazendo um gol no último minuto de partida num escanteio mostrando a dificuldade que tá pros clubes brasileiros nessa Libertadores vamos falar a realidade o São Paulo foi o melhor time nessa primeira fase nesses primeiros jogos da Libertadores mas temos que manter o pé no chão e continuar essa campanha e torcer por dias melhores pro São Paulo e muitos títulos no São Paulo pode ser da Libertadores, Paulista qualquer título que vier esse ano já tá ótimo se você gostou do vídeo peço que vocês deixem um like se inscrevam e compartilhem com seus amigos e deixem aqui embaixo quanto que você acha que vai ser o placar do jogo do São Paulo contra a Rentistas no dia 29 pela Libertadores muito obrigado pela participação e até a próxima e até a próxima